A farmácia pública de Joaquim Egídio fechou por quase um mês, porque a funcionária saiu de férias. Já a Popular do Centro interrompeu cerca de 300 atendimentos diários, porque o contrato de aluguel do prédio venceu. O problema não se restringe às farmácias. O pronto atendimento do Campo Grande só tem feito consultas dois dias na semana. Hoje não está tendo atendimento? Só emergência? Só emergência? Atendimento aqui está tendo de quando? Terça e quarta só? E aí o pessoal tem que procurar a PUC, seria isso? E tem dia que fica sem clínico nenhum? Hoje a placa indicava que tinham apenas dois pediatras no PA. Essa foto tirada no fim de semana mostra uma situação ainda mais grave. O local estava sem nenhum médico. Minha esposa chegou aqui 10 horas da manhã, ela foi sair 4 horas da tarde sem almoço e nada, com muita febre, passando mal. E eles demoraram muito para ser atendido. Bom, a Secretaria de Saúde informou que hoje à tarde, dois clínicos e três pediatras estavam de plantão no pronto atendimento do Campo Grande. Ao contrário do mostrado na placa de informação dentro da unidade e confirmado por funcionários. A Prefeitura admite dificuldades em preencher escalas e estuda parcerias com universidades. Os casos considerados de urgência e emergência estão sendo atendidos. O sol aparece forte nesta terça-feira em todo o estado. Segundo o Cepagre da Unicamp, são baixas as chances de chuva. O nível de raios ultravioleta fica muito alto entre 10 horas da manhã e 3 da tarde. Por isso, não se esqueça de usar protetor solar, boné ou chapéu. O calor continua em Campinas, Leme e Jundiaí, máxima de 32 graus. Já em Nova Odessa, os termômetros podem chegar aos 34. Daqui a pouco, o desempenho dos times da região na primeira rodada do Paulistão.